Já pensou em jogar um jogo no Roblox sobre One Piece, onde todas as frutas são liberadas e você não precisa gastar nenhum Robux? Foda-se! Bem-vindo ao Blox Springs! Imagina um lugar onde você pode desfrutar e matar todos os vilões de One Piece, mas do nada um usuário de Dougie psicopata chega e te mata, estragando toda a sua gameplay. Ou melhor ainda, imagina que você passou o mês inteiro treinando com a sua nova fruta um novo combo e um usuário de Ice chega e te congela, te dá três tapas com o tridente, fazendo você não ter nenhuma chance contra ele. Sim, isso existe e é por isso que você deve jogar Blox Springs! Aqui nós temos um sistema anti-hack e script, onde o nosso segurança hippie-lantra observa todo mundo que usa script e hack dentro do jogo pra banir todo mundo. É, agora ele tá descansando, sem contar o nosso super sistema de roleta de frutas, onde você nunca vai pegar a fruta que você quer! Vamos lá, garotinho, que fruta você quer? Eu quero uma Blizzard! Roleta que ela vem! E veio o Rocket! É isso mesmo, vem jogar agora Blox Freaks!